E aí, galera? Queria anunciar que estamos quase chegando aos 20 mil inscritos aqui no canal. Não pensei que esse dia chegaria. Chegou até um pouco mais rápido do que eu esperava. Que bom, não? Então, para celebrar, queria convidar vocês para participar de um sorteio. Vou sortear um suplemento para vocês que sempre me apoiaram aqui, que contribuíram com o crescimento do canal. E esse sorteio vai acontecer lá no meu Instagram. Então, corre lá, dá uma curtida. Curtida não, você tem que seguir aqui que você curte. Dá uma seguida lá no meu Instagram para você participar e ganhar esse suplemento. Vai ser bem fácil. O meu Instagram é bem misturado, porque tem menos de mil pessoas. Para você ganhar, vai ser moleza. Chega lá, curte a foto oficial. Vai ter as regras lá, você vai ver. Segue todas as regras que você vai estar participando. O sorteio vai ser por lá mesmo, após nós atingirmos os 20 mil inscritos. No passo que as coisas estão andando, vamos atingir os 20 mil em duas semanas, mais ou menos. De qualquer jeito, o sorteio eu vou botar para um pouquinho depois de atingirmos os 20 mil, lá para o dia 29 desse mês ainda. Vai ser um domingo às 8 horas da noite. É uma forma de eu retribuir todo o carinho, o apoio que vocês vêm me dar aqui durante todo esse tempo. Deixa aqui nos comentários também. Vamos ver o que vocês gostariam de ganhar também, que eu sortiasse, quando o nosso canal chegasse a 50 mil inscritos. Algo legal, um upgrade, mas calma, também não vai ser nem um carro do ano nem nada, né? Pensa aí num suplemento, num negócio maneiro. O que vocês gostariam de ver sorteado quando nós chegássemos aos 50 mil inscritos também. Galera, obrigado mesmo. Se puder, compartilhe esse vídeo para os seus amigos também participarem. Não seja mesquinho, deixa eles tentarem ganhar também. E lembra que é tudo lá no Instagram. Segue lá. Galera, como sempre, obrigado pelo fortalecimento. Boa sorte para todo mundo.